Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 4 de abril, dia de Santo Isidoro de Sevilha. Isidoro nasceu em uma família de duques em Cartagena, na Espanha. Seus dois irmãos Leandro, arcebispo de Sevilha, Fulgêncio, bispo de Éceja e sua irmã Florentina são todos declarados santos. Quando o menino desesperou-se com seus revés nos estudos e fugiu da escola. Parando para descansar junto a uma fonte na beira da estrada, observou uma pedra que foi escavada pelo goteio da água. Isto o convenceu a dar meia volta e dedicar-se com afinco e superar as dificuldades. Retornou para seu mestre e com a ajuda de Deus se tornou, mesmo ainda jovem, um dos homens mais eruditos de seu tempo. Auxiliou na conversão do príncipe Recaredo, líder do partido ariano e com seu suporte, embora sob constante risco de vida, expulsou essa heresia da Espanha. Então, atendendo a um chamado de Deus, fez-se de surdo as súplicas dos amigos e abraçou a vida eremita. O príncipe Recaredo e muitos nobres e sacerdote de Sevilha foram persuadi-lo a abandonar essa escolha e expuseram-lhe as necessidades do tempo e o bem que ele poderia realizar e já tinha realizado entre o povo. Isidoro se recusou e, até onde podemos julgar, essa recusa lhe deu a oportunidade necessária para adquirir a virtude e o poder que, mais tarde, fariam dele um ilustre arcebispo e doutor da igreja. Com a morte de seu irmão Leandro, foi chamado para preencher a servacante. Como professor, regente, fundador e reformador, entregou seus esforços não apenas em sua própria diocese, mas por toda a Espanha e mesmo em outros países, faleceu em Sevilha a 4 de abril de 636. E, 16 anos após sua morte, foi declarado doutor da igreja católica. Santo Isidoro, de Sevilha, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje, Santo Agatopo e São Teodulo, São Platão, São Pedro de Poitiers e São Tigenarco.